Fala, guerreiros! Cara, eu lembro que uma das minhas maiores vitórias ali na minha adolescência foi poder comprar os meus itens básicos da vida ali, né, com o meu próprio dinheiro. Não sei se você conhece a minha história, de repente você talvez até tenha lido o meu livro, né. Eu comecei a ministrar aulas particulares, aula de reforço mesmo, né. Eu ia na casa do pessoal pra ensinar alunos do ensino fundamental, do ensino médio. E isso foi meu primeiro emprego ali, né, na época que eu tava estudando pro concurso da SPSEX. E uma das minhas maiores satisfações foi, primeiro, poder comprar as minhas coisas. Poder comprar meu sabonete, poder comprar meu desodorante, poder pagar meu corte de cabelo, poder comprar um chinelo quando o meu quebrava ali. E aí, com o tempo, né, eu passei a ministrar muitas aulas particulares, né. Comecei a ser chamado por várias pessoas pra dar aula. Comecei a ter um ganho mensal muito bom. E aí eu comecei a ajudar em casa. E, cara, isso foi uma satisfação muito grande, cara. Quando eu pude contribuir, né, com a minha mãe. A minha mãe, ela criou a minha irmã sozinha, né, ali com a ajuda da minha avó. Mas, financeiramente falando, a minha mãe, ela criou a gente sozinha, né. Então, não tinha figura paterna ali pra prover alguma ajuda e tal. E, cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E eu sei que isso é uma motivação que move muito de vocês, né. Ter a sua independência financeira. Cara, no começo da nossa vida ali, a gente não quer nem ser milionário. A gente não quer nem ter um carrão. A gente nem quer viajar pro exterior, não. A gente quer o mínimo ali, né. Poder se sustentar. Isso é uma motivação legal pro jovem. Isso é uma motivação legal que, se você tá assistindo agora e você tem, isso é legal, né, porque isso vai te fazer sair da sua zona de conforto, sair do local onde você tá e começar a fazer coisas diferentes que vão fazer você atingir esse objetivo, né. E, cara, uma das coisas hoje na nossa sociedade que mais te aproximam desse objetivo, né, dessa independência financeira cedo na vida, são os concursos militares. Você pode fazer concursos militares, talvez você saiba, talvez você não saiba, com 14 anos de idade, concurso da EPICAR, concurso do Colégio Naval e outros, vários concursos você pode fazer no terceiro ano do Ensino Médio, aos 17 anos. ESPSEX, ESA, EA, AFA, Escola Naval, EFOM. Tem uma série de concursos que podem fazer você, desde muito cedo, desde os 16, 17, 18 anos de idade, ter essa independência financeira. E é muito bom, porque pode ser até que você nem siga a carreira, pode ser que você, assim como eu, decida, depois de algum tempo, seguir um outro rumo na sua vida, fazer um outro concurso, quem sabe. Muitos falam, por exemplo, em fazer PRF, Polícia Federal, Polícia Civil, Delegado. Talvez você queira partir ali pro lado do empreendedorismo, como eu, né, como outras pessoas aí que talvez você conheça. Mas o fato é que o grande, primeiro, o primeiro grande salto que eu dei na minha vida, e que eu acho que você pode dar também, se você tiver essa visão, se você tiver esse foco, se você tiver essa disciplina de seguir nesse caminho, são os concursos militares. E isso passa por quê, cara, né? Não adianta, como eu sempre falo aqui, você ficar só sonhando, né? Ficar, ah, eu quero ser um cadete da MAM, eu quero ser um aluno da ESA. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o conhecimento, buscar as informações, e a partir do momento que você tem essas informações, você tem que se preparar para esses concursos, que estão ficando, ano após ano, mais difíceis. Não no sentido de que a prova está ficando mais difícil, mas no sentido de que a concorrência está ficando cada vez mais qualificada. Cada vez mais jovens buscam as Forças Armadas, porque enxergam exatamente isso que eu estou te falando. Quando você ingressa em uma ESA, em uma SPCEX da vida, cara, você vai receber mensalmente para estudar, para se formar. Você não vai pagar que nem uma faculdade particular. Todos os gastos que você tem ali relacionados à sua formação são custeados pela força. Então, seu fardamento, sua alimentação, a sua moradia. E quando você se forma em uma dessas escolas de formação, você não tem que sair procurando emprego. Você tem o seu emprego garantido. Então, por isso que eu digo que o primeiro grande salto na vida de um jovem pode ser os concursos militares. Isso para os homens e para as meninas também. Para as mulheres também. Talvez você saiba, talvez não. Mas a maioria dos concursos militares hoje possuem vagas também para as mulheres. São menos vagas, normalmente sim, porque as mulheres, principalmente no Exército, não podem escolher todas as especialidades. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Porém, existe essa possibilidade das mulheres ingressarem. Tá bom? Então, abra os teus olhos para esse universo. Não fica jovem. Você que tem 15, 14, 16 anos. Não entra nesse loop aí de ficar só vendo conteúdo, seguindo pessoas, vendo conteúdo, seguindo pessoas. Ah, eu vou participar de tal evento. E aí você não foca em algo realmente, não foca em um caminho que realmente pode mudar a sua vida. Pode ser que seja outro. Tudo bem, eu estou aqui só te apresentando uma das possibilidades que existem na sua vida, que foi o que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi começar a me preparar e ingressar na Escola Preparatória de Casas do Exército aos 19 anos de idade. Eu conheço várias pessoas, já entrevistei vários amigos aí, que são militares, alunos nossos que foram aprovados, inclusive, e que falam claramente que aquele foi, a aprovação deles foi um ponto de inflexão na vida deles. Eu conheço amigos aí que, cara, saíram de comunidades carentes, situações muito mais difíceis que a minha, financeiramente, quando eu era adolescente, e que hoje são capitães, são sargentos do Exército, e realmente também tem essa gratidão pelas Forças Armadas. Lógico que a gente não ganha nada, a gente conquista, mas essa oportunidade realmente muda vidas. E, cara, se você quer se preparar para concursos militares, conheça o nosso site, elitemil.com.br, vou deixar o link aqui em cima. Nós temos cursos preparatórios para vários concursos das Forças Armadas. Você estuda online, estuda de casa, por um preço bem acessível. E isso pode, cara, se você enxergar isso que eu estou te falando, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. Eu não estou falando aqui de mudança drástica, de fórmula mágica, não. Eu estou te mostrando um caminho que vai exigir muita disciplina, muito esforço, muita abnegação. Só que é um caminho que já mudou a vida de milhares de jovens, mudou a minha, e que pode mudar a sua também. Agora você precisa enxergar e você precisa agarrar essa oportunidade com os exidentes. Beleza? Então, um abraço aí para você. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.